Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, o último desta sexta-feira bastante agitada dentro do Vasco E pra aquele torcedor vascaíno que após a vitória contra a equipe da Tombense sábado em São Januário Que estava confiante no acesso, acreditando que teríamos o restante de Série B tranquilo, sob o comando do Emílio Faro A situação mudou, pois hoje os bastidores de São Januário estão muito movimentados, principalmente se tratando da procura do novo comandante do Vasco pro restante da temporada O nome está sendo responsável por trazer o treinador do gigante da colina, Paulo Brax, o novo diretor executivo do Vasco da Gama É claro, neste Boa Noite Gigante iremos trazer todas as informações desta situação, que agita os bastidores e movimenta a torcida vascaína Mas além dessas notícias, falar também sobre Rayan Eu, alguns dias atrás, trouxe um vídeo falando sobre essa jovem promessa do Vasco E hoje, na parte da tarde, tivemos a informação que a renovação contratual dessa pérola de apenas 16 anos está se complicando Ou seja, o Vasco está tendo problemas para renovar o contrato com o atleta A gente vai trazer todos os detalhes, mas antes, é claro, de começar Eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez Seja muito bem-vindo, este é o nosso canal, o canal do torcedor vascaíno Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, já se inscreva Deixe também o seu like e, principalmente, ative o seu sininho de notificação Para que todos os nossos vídeos cheguem até você E você fique muito bem informado sobre tudo o que acontece dentro do Gigante da Colina Tranquilo, rapaziada? Mas, vamos lá, né? Sem muito enrolação Falar logo de Vasco da Gama Eu quero iniciar aqui este vídeo, este Boa Noite Gigante Falando sobre a situação do Rayan A gente vai deixar parte do novo treinador para o final deste Boa Noite Gigante Sobre o Rayan, essa grande promessa Para quem não conhece, ele hoje é um atleta de apenas 16 anos Que completou a cidade no dia 3 de agosto deste ano Ou seja, há alguns dias atrás O atleta tinha apenas 15 anos E já fazia a sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior Lá no início do ano, no caso, pela equipe sub-20 Teve em 9 partidas na competição, 2 gols marcados Volto a repetir, com apenas 15 anos É uma grande promessa Hoje, ele é o grande destaque do sub-17 E titular também do sub-20 Marcou alguns gols aí nas partidas do sub-20 Pelo Campeonato Brasileiro Vem se destacando demais também pelo sub-17 Hoje, se tratando de números O atleta tem em 24 partidas nas duas categorias 23 gols e 5 assistências Não é qualquer atleta É um craque já no sub-17 Já nas categorias de base Desperta atenção tanto de nós, torcedores vascaínos Quanto também, principalmente, do mercado do futebol Além de ser um atleta do sub-17 e do sub-20 Para quem não conhece, ele é filho do ex-zagueiro Valkymar Que defendeu o Vasco aí na década de 90 Também, um jogador que teve uma passagem marcante Pelo gigante da colina Hoje, o Rayan, com 16 anos Já está apto a assinar o seu primeiro contrato profissional Ele ainda tem contrato de formação com o Vasco Esse contrato vai até agosto do ano que vem Então está, de fato, tranquilo Mas é uma situação que preocupa o torcedor vascaíno Pois o que está acontecendo atualmente? Devido a esse sucesso que o Rayan vem tendo No mês passado, o Vasco apresentou uma proposta Para firmar o primeiro contrato profissional do garoto Nessa proposta que o Vasco apresentou Os valores oferecidos pelos gigantes da colina Não agradaram os representantes do atleta Os empresários do jogador Então, a informação que a gente tem É que devido a esse sucesso que o Rayan tem Hoje, devido a pequenidade 16 anos O sucesso que tem Jogador do sub-20 Jogador do sub-17 Ele é até mesmo comparado ao Hendrick Hoje, uma das maiores promessas do futebol brasileiro Que defende a camisa do Palmeiras E o Hendrick, há alguns meses atrás Renovou com o Palmeiras E assinou o seu primeiro contrato profissional Nesse primeiro contrato profissional O Hendrick recebe 90 mil reais mensais Com apenas 16 anos E o Rayan também Iria assinar o seu primeiro contrato profissional Mas a proposta feita pelo Vasco Não foi de 90 mil reais Igual ao que o Palmeiras fez pelo Hendrick Mais de 12 mil reais E os empresários do atleta Consideraram essa proposta Muito baixa Pelo que o Rayan já é Mesmo com 16 anos Para o futebol do gigante da colina O staff entende que Deve ter uma maior valorização Por parte do Vasco Para que a renovação contratual Aconteça Uma contra-proposta foi feita Há em torno de 40 dias atrás O Vasco ainda não respondeu Essa contra-proposta Segundo informações que a gente tem Devido a todo esse momento Esse processo que o Vasco passa De transição Do clube de regatas Vasco da Gama Associação para o Vasco-Saf O Vasco está voltando Todas as suas expectativas Todas as suas forças Para esse período E não está aí Realmente tratando Essa renovação contratual Com o Rayan Mas isso preocupa Porque segundo informações Que a gente teve Nesta tarde De sexta-feira Grandes clubes Rivais do Vasco No futebol brasileiro Já estão monitorando A situação do Rayan E alguns já até mesmo Fizeram consultas Ao seu staff A tendência hoje É que apesar dessa procura O Rayan permaneça No gigante da colina Até porque É uma vontade Do jogador Ele é cria da barreira A comunidade A comunidade No entorno do São Januário Está no gigante da colina Desde os seis anos de idade Ou seja Tem dez anos de casa Tem dez anos de Vasco da Gama É um cria Mas essa situação Contratual Preocupa O Vasco Vai nesses próximos dias Buscar a sua renovação O Rayan Quer renovar com o Vasco Não deve dificultar isso Mas a gente espera Que agora A Vasco-Saf Venha correr contra o tempo Pois é uma promessa É uma pérola Igualmente ao Andrei Santos Então Se a gente hoje Se preocupa com essa renovação Contratual Querendo ou não Do Andrei Que ainda não foi oficializada Temos que também olhar Para a base do Vasco Olhar para o Rayan E se preocupar Pois é uma grande promessa Um craque de bola Com apenas dezesseis anos E com toda certeza Vai brilhar muito ainda Com a camisa Do gigante da colina A gente vai ficar de olho Informando a cada um de vocês Mas por enquanto Essas são as informações Rayan Volto a repetir Gravem esse nome Vinte e quatro partidas Vinte e três gols E cinco assistências Pela categoria De base do Vasco Você já conhecia ele? Deixe a sua opinião Nos comentários Se você também acha Que o Rayan Vai brilhar Com a camisa Do gigante Da colina E agora Para finalizar o vídeo Rapaziada Falar aqui Sobre o novo treinador Porque após a derrota De ontem Pelo placar De três a um Para o CSA Três a um não né Dois a zero Três a um O Vasco venceu A Tombense no domingo A situação Do Emílio Faro Não é mais a mesma Se após a vitória Contra a Tombense O torcedor Vasco ainda acreditava Que daria para permanecer Com o Emílio Faro Até o final da temporada Após a derrota Para o CSA A situação mudou Completamente Apesar da vontade Hoje do elenco De ter o Emílio Faro Até o final da temporada A 777 Não quer A permanência Do treinador Nesses últimos dias Muitos atletas Edmar Anderson Conceição Iuri Lara O próprio Andrei Santos Após a partida Contra a Tombense Se posicionaram A favor do treinador Mas parece que de fato Neste próximo período Que o Vasco terá De 10 dias Até o confronto Contra a equipe do Bahia No dia 28 de agosto Sem ser esse domingo O outro O Vasco vai a fundo No mercado Buscar um novo nome Muitos treinadores Surgiram nesta parte da tarde Com mais intensidade Até mesmo o nome Do Luxemburgo Vanderlei Que está livre no mercado Iria se candidatar Acredito que a deputado Federal A sua candidatura Não andou para frente Então ele vai ficar voltado Novamente para o futebol Também surgiu No Vasco da Gamba A gente vai deixar Trazer todos os detalhes Dessa situação Na corda Vascão de amanhã Mas nomes Começam a surgir Com mais intensidade Dentro do Vasco Até porque hoje O mercado foi sinalizado Que o Vasco vai contratar O Vasco vai ao mercado A procura de um novo Comandante E hoje O grande responsável Por ir até o mercado E trazer um novo Comandante Para o gigante da colina É o Paulo Brax O novo diretor executivo Da Vasco SAF Ele apesar de ainda Não ter autonomia No comando do futebol Já que essa transferência Dos ativos do futebol Não passaram Para a Vasco Sociedade Anônima Ainda está Com a associação O Paulo Brax Vem liderando Essa organização De buscar um novo Treinador No mercado Do futebol Quem o ajuda É o Carlos Brasil Ele e Carlos Brasil Juntos Estão aí A procura De um novo comandante Para o gigante Da colina Então O Vasco Nesses próximos dias Deve buscar Uma grande expectativa Que o Vasco Corra um pouquinho Quanto tempo E até domingo Busque um novo comandante Para que No prazo Dessa próxima semana De segunda-feira Até a próxima sexta Pelo menos Nessa semana Cheia de treinos Que o Vasco terá Na meirada de campo O Vasco Tenha oficializado O novo comandante Para o restante Da temporada Você até pode perguntar Quem será esse novo nome Vai ser a longo prazo A curto prazo Isso é tudo com a 777 O Vasco quer buscar Um treinador Que faça o Vasco subir Essa é a grande realidade Se vai ficar Para o ano que vem Se vai permanecer Apenas nesse ano Isso vai ser conversado Mas a ideia É trazer um nome Que esteja Acostumado com o Série B Mas um treinador Que tenha confiança Por parte do departamento De futebol Que vá fazer O Vasco subir E principalmente Aguente essa pressão Que hoje se tornou O Vasco da Gama A distância Para o quinto É apenas de 6 pontinhos E se não abrir o olho Vai ficar cada vez Mais complicado Nas próximas 13 rodadas Volto a repetir Também o que eu falei Durante esse vídeo Mas não fui mais a fundo Nomes Já estão na mesa Torcedor Não ache que o Vasco Não começou a procurar Nomes Já estão sendo analisados O próprio Guto Ferreira Que assinou com o Coritiba Nesses últimos dias Era um nome Que tinha bastante força Era um nome Que tinha moral Dentro do Vasco Principalmente pelo conhecimento Que ele tem de Série B Do Campeonato Brasileiro Em 4 Série B Foram 4 acessos Com 4 times diferentes Ou seja Experiência era o que O Guto Ferreira Tinha de sobra Na competição Mas acabou fechando Com o Coritiba Então as portas Fecharam para o Vasco Renato Gaúcho É um nome também Muito bem renomado Dentro do Vasco Mas é um nome Difícil de ser fechado Por ser um treinador De Série A Ser um treinador Muito caro E o Vasco Ainda não ter oficializado Uma SAF Pode dificultar As negociações O certo é Dificilmente O Milho Faro Como nós Torcedores vascaínes Imaginávamos Alguns dias atrás Fica no Vasco Até o final Da segunda divisão Do futebol brasileiro As notícias vão esquentar O Vasco Vai se movimentar E é claro Para que você fique Por dentro de tudo Que está acontecendo Se ligue aqui No canal Do Gigante Este foi o vídeo Este foi o último vídeo Desta sexta-feira Boa noite gigante E é claro Se você curtiu Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Compartilhe E também este vídeo Para ajudar no crescimento Do canal gigante E como eu sempre falo Aqui no canal Se inscreva Siga as nossas Outras redes sociais Fiquem com Deus Vamos que vamos E saudações Vascaína É o meu, meu, meu pastor O meu, meu, meu amor Tareta, é meu pastor Tareta, é meu pastor